Boa tarde pessoal A V2 como ela está A placa para quem quiser comprar pode entrar em contato comigo Vamos olhar lá dentro Olha como ela está bonitona A lateral já pintada com aquela tinta que eu falei emborrachada Aqui o primer e a manta de proteção Já começou a colocar as soleiras Aqui o nosso pintor estava maciando, não é amor? Isso, eu acho que ele já deu fundo Já deu fundo lá em cima, no teto E como olha a soleira, olha aqui ele já colocou Aqui a soleira e o piso Do lavabo, olha que fofo Estou botando só o rodapé Aqui também a soleira E ali, olha a gente já está ficando com cara Então uma soleira aqui Já a soleira aqui E aqui, né? Que é onde vai ficar a pia que vai ficar aqui em cima E a churrasqueira vai ficar aqui, desse lado Onde está aqui esse piso Ai, que fofa Aqui é onde vai ficar a lavanderia, né? Está cheio de coisa aqui, mas É aí que vai ficar a lavanderia Isso aí aqui para mostrar Aqui também Mais uma soleira aqui Outra soleira aqui Você achou até fácil Sim Aqui Ele teve que aumentar aqui Porque aqui é 60 Que é aqui, olha Do nosso fornecedor Kit porta-pronta, olha Da Torimax Que é onde a gente compra Aí ele aumentou um pouquinho Porque ficou com 70 Mas na verdade é 60 Então vem aqui Olha que lindo, pessoal Ai, que graça Esse revestimento ficou muito bom Então aqui é o banheiro social Aquele que vai até em cima, né? Eu não vou entrar ali Porque eu não sei se está podendo pisar Eu acho que está, né? Mas eu não vou entrar não A soleira Então aqui Essa parte aqui Que tem o revestimento É onde vai ficar o box E a pia vai ficar aqui Desse lado E depois já Aqui, olha Esse buraquinho Que vai ser a privada Mas olha que fofo Que ficou Ficou uma graça Aqui está cheio de piso Cheio de coisa Que eles estão colocando Vamos ver lá no fundo Aqui também ele usa aqui de apoio, né? Agora já está com o piso Todo regularizado E olha ali O banheiro da suíte Aqui também Já está com a soleira Esse piso da suíte O banheiro da suíte É muito bonito Eu gostei muito dele Muito bonito E aqui a gente ainda vai colocar O nicho Olha que bonito Aqui a gente coloca Aquele ralo linear Que fica bonito também Aqui Desse lado Vai ser a pia Que vai ser inteiro De ponta a ponta Então vai ficar uma pia Do tamanho bem legal E ali o ralo O ralo não A privada Olha que graça Olha que revestimento bonito Que é o famoso calacata Que está super na moda Que todo mundo adora Então a gente coloca Isso que faz diferença, né? Pessoal Aqui tem uma escada Vamos colocar aqui fora Para olhar O Marco está sem máscara Mas ele está de máscara Olha aqui também Aqui tem mais uma Pingadeira Não é soleira Aqui é pingadeira Aqui também As pingadeiras aqui Daqui Aqui E eu não lembro a metragem Qual que é a metragem, amor? Um metro e... Sessenta, se eu me engano Um metro e sessenta Então aqui um metro e sessenta Vai ficar um tamanho bom, né? Vai, vai nos botijões também, né? É, dois botijões Isso aqui é o caninho do Daz Esse caninho ele Entra aqui na parede Passa pelo chão E sai lá dentro da cozinha Aí depois... Ah, então peraí Esse caninho aqui Ele passa pelo chão aqui Isso E sai lá na cozinha Junto lá com o outro Isso Então aí o gás vai aqui A gente manda colocar o registro Tudo certinho E a pessoa vai colocar Dois botijões aqui Aqui vai ter uma pia E a pessoa consegue usar Tudo isso aqui em cima Vai ser fechado, né? Uhum Então a pessoa consegue usar Como se fosse um armário Guardar alguma coisa Algum produto de limpeza Alguma coisa que ela não quiser guardar lá mesmo Pode guardar aqui E é um lugar pra colocar um botijão Cheio E um botijão vazio Que é o que geralmente as pessoas tem, né? Dois É um que tá usando E um de reserva, né? Isso Ah, legal, né? A gente colocou Fez um detalhe de colocar o registro aqui embaixo Vamos ver aquele detalhe Essa torneira Esse ponto de torneira Ele vem da caixa d'água E aqui tem um registro Pra não ficar aparecendo em cima, né? Que ia ficar feio em cima Então colocou embaixo aqui E esse aqui é o ponto do esgoto Uhum Ponto de tomada Né? Se a pessoa quiser ligar um aparelho Alguma coisa Vai ter um ponto de tomada aqui Ali em cima a arandela A arandela Todos os A arandela aqui Aqui outra arandela Aqui outra arandela E tem lá fora também Ali, ó Iluminação, né? Iluminação aqui E aqui dentro também Da lavanderia Então aquele gás Aquele caninho de gás Ele vem aqui Vem aqui Que vai ser o nosso balcão, né? É, que é onde vai ficar o nosso balcão aqui Que vai fazer um L Isso E o balcão aqui Vai ter o forno e o cooktop Isso O forno e o cooktop A gente vai colocar O cooktop, a gás E o forno Elétrico Elétrico Isso Mas tem a possibilidade Se a pessoa quiser tirar um forno E colocar outro Ela consegue colocar depois Um forno a gás É Mas é isso, pessoal Obra que segue Olha que céu lindo, hein? Parece uma pintura, né? Esse céu Que maravilhoso Olha a vista que a pessoa vai ter daqui, né? Esse céu Que gostoso Sentada no sofá Sentada no sofá, né? Porque o sofá vai ficar aqui Isso E ali já ela consegue ver Todo o céu Tudo Aqui tá faltando a pingadeira Mas a gente já pediu Que faltou O nosso pergoladinho Aqui fora Aqui, ó Ponto de iluminação Arandela Arandela E aqui são dois spots Porque aqui nessa parede Vai ter um revestimento Igual tem na foto Ah, pessoal Finalizou aqui também, ó O serviço da calha Tá finalizado Tá sujinho Mas tá finalizado Todinho finalizado aqui, ó E lá do outro lado também Vamos lá para o outro lado Finalizado aqui também Um pouquinho de água aqui em cima Mas tá finalizado Já posso devolver aqui Os nossos Andames Também já Utilizou E aí, pessoal Estão gostando dos vídeos? Então deixa o like Comenta Compartilha E assistam os outros Que vocês vão adorar, hein? Tchau, tchau 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 E aí Tchau 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 Obrigado.